Um adolescente de 16 anos morreu afogado em uma sude durante um passeio ecológico lá na cidade de Dom Expedito Lopes. O nosso correspondente Danilo Eliezer tem os detalhes dessa tragédia ao vivo aqui no Telão do Balanço Geral Manhã. Ô Danilo, quais as informações? Infelizmente mais um caso dessa forma, uma tragédia envolvendo esse tipo de lazer, né Danilo? Quais as informações é com você? Infelizmente, Tracy, eu me lembro que no início do ano a gente noticiou muitos casos de afogamento aqui na grande região de Picos. Tinha parado ali por um momento e dessa vez aconteceu com um adolescente. Esse adolescente, na verdade, ele tinha 13 anos de idade e foi identificado pelo nome de Venâncio Ribeiro da Luz. Ele estava participando de uma atividade da Secretaria de Assistência Social lá do município de Dom Expedito Lopes porque ele fazia parte de um grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos lá do município. Esse grupo que ele participava resolveu fazer um projeto ali participando de um passeio ecológico na zona rural do município. Mais precisamente no povoado Buriti Grande, em um local que era conhecido como Jurema do Espinho. Lá havia um grande açude. Chegando lá, o menino manifestou o desejo de entrar nesse açude, só que o pedido foi negado pela professora. Pouco tempo depois, em um momento de descuido, o menino acabou adentrando na água e as pessoas que estavam ali no local acabaram percebendo que a criança estava se afogando. A professora que estava acompanhando essa atividade, ela não sabia nadar, mas um adolescente que estava participando do grupo disse que sabia nadar e que ia entrar no lugar para socorrer essa criança. Ele entrou, conseguiu puxar o menino pela perna, só que quando ele foi retirado da água, ele já estava desmaiado. Após isso, eles tentaram ali reanimar o adolescente, só que sem sucesso. Então, ele precisou ser encaminhado para o hospital regional aqui do município de Picos, só que pouco após ele dar a entrada no hospital, ele acabou sendo confirmado o óbito desse jovem. Ele era aluno do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais, e como eu falei, ele participava dessa atividade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos lá do município. Após toda essa ocorrência, a secretária de assistência social lá do município se prestou de forma voluntária à delegacia de polícia civil aqui do município de Picos para poder prestar esclarecimentos e também para a adoção dos procedimentos cabíveis. Ela preferiu não dar nenhum depoimento até o momento, porque estava inicialmente preocupada em resolver essas pendências com a delegacia de polícia civil. Após isso, também, a secretaria de assistência social, assim como a secretaria de saúde lá do município, ambos decidiram emitir uma nota de pesar pelo falecimento dessa criança de apenas 13 anos de idade. Um adolescente, mas 13 anos de idade, ainda chamam de criança, tinha uma vida inteira aí pela frente. A gente segue acompanhando esse caso, Tracy, e qualquer novidade eu trago aqui para você. Volto com você aí no estúdio. Ô Danilo, obrigada pelas informações. Muito novo, apenas 13 aninhos. A gente aproveita para se solidarizar com o município, também com a família, com os coleguinhas. É tudo muito triste, viu? Se trata de uma criança que perdeu a vida dessa forma. É claro, né, que a investigação vai dar conta de todos esses detalhes. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação, tem prioridade. Muito obrigada pelo profissionalismo, por sempre estar aqui, de pé, todos os dias, cedinho, atualizando a gente com informações aí do sul do nosso Piauí. Danilo, obrigada. Tá aí as informações. Que triste, né, gente? Fica aí esse registro de mais esse caso de afogamento. Um rapaz tão jovem, 13 aninhos de idade. A polícia já está investigando todos os detalhes acerca dessas circunstâncias, dessa tragédia.